Tudo bom, Ramon? Há pouco o Rodrigo nos atualizou da situação do Rodrigo, nosso xará, e eu queria te ouvir a respeito dessa mudança que você, ao que tudo indica, vai ser forçado a fazer, o que muda no ataque com o Malcom na vaga do Rodrigo, e queria que você comentasse também a importância para o Malcom chegando à seleção brasileira e já, ao que tudo indica, ganhando uma oportunidade como titular. Bom, primeiro que é aquilo que eu venho sempre dizendo, que eu já disse aqui na minha última coletiva, disse depois do jogo, que é o grupo. Então, nós temos 23 jogadores aqui, 23 atletas, todos eles com potencial gigantesco e todo mundo preparado e pronto para jogar. O Rodrigo, ele fez uma belíssima partida, vem crescendo muito, é um jogador de altíssimo nível técnico, que vem entendendo muito bem o seu posicionamento, principalmente na fase defensiva. Na fase ofensiva, o que eu tenho para falar desse atleta? É um atleta que, ele é o futebol brasileiro, assim, no último terço do campo, uma facilidade muito grande, do improviso, de tentar o inesperado, aquilo que a gente espera de um grande jogador, e tudo isso ele faz, quando ele tem a oportunidade de chegar na cara do gol, ele tem uma calma e finaliza muito bem, mostrou isso no último jogo. O Malcom, ele veio convocado pela temporada que ele fez, um jogador que fez vários gols, ele foi artilheiro no Zenit, o artilheiro do campeonato. Quando teve a oportunidade de entrar, ele entrou muito bem, performou muito bem nesse jogo, sofreu o pênalti, fez algumas boas jogadas, e por isso a oportunidade. Amon, o maior jogador da atual geração é o Neymar. Você vai para três jogos na Seleção Brasileira, a gente não sabe se você vai continuar ou não nas eliminatórias, mas enfim. Vai te dar uma certa frustração, não sei se essa é a palavra certa, de não ter tido a oportunidade de comandar o Neymar? Eu acho que frustração não é a palavra certa. Você mesmo, na pergunta, você já disse um pouco da resposta. Quem não gostaria de trabalhar, de passar um período como eu passei aqui, como eu venho passando, com o Neymar. É um belíssimo jogador. Tudo o que eu falei do Rodrigo, o Neymar, representa o que é o futebol brasileiro, do improviso, da técnica que ele tem. É um dos melhores jogadores do mundo. Poxa, difícil de... Uma pena, talvez. Gostaria muito de ter trabalhado com ele, de trabalhar com ele. Gostaria muito de ter trabalhado com ele, mas não só na base, agora aqui na seleção principal também, mesmo o Jair Toto puxa e empurra. Mas isso para acelerar, implantar sua filosofia ou algo? Ou sempre assim? O técnico Ramon é sempre assim? É, esse puxar e empurrar, eu tenho que ter um cuidado, não tem nem tamanho para isso, né? Não, mas eles entendem bem, né? Muito mais ali no posicionamento, para você ver, são jogadores de altíssimo nível técnico, assim, trabalham com os melhores treinadores do futebol mundial. E eu tenho, estou tendo esse prazer, esse privilégio, né? De estar trabalhando com esses atletas. É a minha maneira de trabalhar, né? E eles também já entenderam isso, né? Assim como eu faço na Sub-20 também. Ramon, aqui, ó. Do outro lado, do outro lado, aqui na esquerda. Isso, aqui. Rodrigo, do canal Vamos. Eu queria te perguntar sobre a seleção de Senegal, o adversário de amanhã. É um adversário mais difícil do que Guiné, foi para a Copa do Mundo, deu trabalho lá. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o adversário, o que você espera deles? Bom, primeiro que é um adversário, é um grande adversário, tá? Assim, fez uma boa Copa do Mundo, né? Assim como eu falei de Guiné, né? Um time muito forte fisicamente, de uma transição ofensiva muito boa, né? Que também tem uma boa transição defensiva. É um time que gosta de controlar o jogo, porque tem jogadores técnicos, tem jogadores com qualidade. Então, é um jogo também de primeira bola, de segunda bola. Isso tudo que nós vimos e nós sabemos de toda dificuldade que nós vamos enfrentar no jogo. Oi, Ramon. Érico Faria, TV Globo, Esporte TV. Eu queria que você falasse um pouquinho, eventualmente, você tendo que escalar o Malcom, o que o Malcom acrescenta na seleção brasileira? Ele é um jogador que não esteve na Copa, ele tinha sido chamado pelo Tid, teve um problema com o Zenit, acabou não conseguindo ficar, enfim, você também está dando oportunidade para ele. O que ele te acrescenta, um jogador que fez gol em final olímpica já, qual é o estilo dele, o que muda com ele em campo amanhã, por exemplo? É, eu ia falar em relação a esse histórico também, é um jogador que já tem um histórico legal aqui de seleção brasileira, é um jogador que performou muito bem ao longo dessa temporada, fazendo vários gols, e essa função que ele faz é muito importante, o atleta que faz gols também, porque ele é um artilheiro, ele entendeu muito bem o trabalho, quando entrou, ele entrou muito bem nesse último jogo, sofreu o pênalti, ajudou, então a gente espera isso, esse talento dele, com a bola nos pés, mas também ajuda na fase defensiva, a inteligência de jogo, de se posicionar bem, isso tudo que a gente espera dele. Boa tarde, professor. Eu gostaria que me falasse sobre esta digressão, debaixo dessa bandeira, com o racismo não tem jogo. Faz sentido fazer essa digressão na Europa? Sentem no Brasil que a Europa está a ficar cada vez mais racista, até porque já houve agora recentemente episódios de racismo, até visando os jogadores brasileiros. Faz sentido fazer essa digressão debaixo dessa bandeira na Europa? Faz todo sentido, com o racismo não tem jogo, acho que no mundo todo, acho que foi uma ação... Mas neste momento, nesta altura, faz ainda mais? Eu acho que sim, acho não, tenho certeza que sim, sempre é muito importante você levantar essa bandeira, com o racismo não tem jogo. Ramon, aqui à sua direita, Gustavo Hoffmann, da ESPN. Se o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, definir o Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira a partir de junho de 2024, e até lá, te escolher como técnico interino, trabalhando com uma pessoa indicada pelo Ancelotti, você está preparado para isso? Você aceita essa situação? Isso é inevitável, essa pergunta, mas eu estou muito focado, eu vim com foco para fazer esse jogo contra Guiné e contra Senegal, eu não posso falar do si, eu estou muito concentrado, quero ajudar muito a seleção brasileira nesse jogo contra Senegal. O presidente, ele vai saber o que fazer, ele está sabendo o que fazer, então agora eu... Vamos fazer esse jogo, eu quero concentração 100% no meu trabalho aqui dentro. Aqui, Ramon, tudo bem? Sobre o episódio de racismo lá em Barcelona, vocês ficaram sabendo depois do jogo. Se acontecer algo semelhante aqui, e vocês querem sabendo antes, qual que é o protocolo? Existe a possibilidade do Brasil não entrar em campo? Eu acho que sim, né? Mas aí também é o si, também, né? E eu tenho certeza que isso aí não vai acontecer, né? Porque aí volta a falar, né? Com o racismo não tem jogo. Eu perguntava-lhe, você vai ter que dirigir alguns dos melhores jogadores do mundo? Está num fim de época, jogadores com uma época muito intensa que lutaram por títulos. Como é que se motiva estes jogadores para estes dois jogos? É muito difícil. É, eu antes, eu estava até, me passou pela cabeça, né? Até pensar em relação a isso. Mas quando, logo quando nós nos apresentamos, assim, esses jogadores são diferentes. Desde o nosso primeiro treinamento, o treino já foi muito bom, tá? Com uma intensidade, uma competitividade muito grande entre eles, né? Então, nem parecia que esses atletas, alguns deles, já estavam vindo de alguns dias, né? Sem trabalhar. Então, foi muito bom. Boa tarde, Ramon. Aqui o João Figueiredo, da Sport TV Portugal. Se a posição que o Brasil tem com fartura, muita qualidade, é a posição dos goleiros, guarda-redes. Cá em Portugal, diz que o Benfica vai tentar contratar o Bento do Atlético Paranaense. Não conhecemos muito do guarda-redes, você que tem acesso a esses tantos jogadores. O que é que nos pode exercer deste goleiro? Obrigado. Se trata de um excelente goleiro, tá? Tá fazendo uma... Já vem, né? Fazendo algumas temporadas, grandes temporadas, né? No Atlético Paranaense. É um goleiro muito promissor, um goleiro de muito futuro. Também. Pode sim. Boa tarde, Ramon. Aqui, Miguel Louveia Pereira, Jornal do Jogo. Faço duas perguntas relacionadas com Portugal. A primeira é, tivemos um boom de treinadores portugueses no Brasil. Alguns foram campeões brasileiros e deportadores, como é o caso do Jorge Jesus e do Abel. O Luís Castro também está a fazer um bom trabalho no Botafogo. Pergunto-lhe, como é que os treinadores portugueses estão a influenciar também os treinadores brasileiros na forma de ver o jogo? E pergunto-lhe também se também está a olhar para os jogadores brasileiros que jogaram em Portugal como para chegar à seleção no futuro. Bom, você citou o Jorge Jesus e o Abel, assim como eles foram campeões no Brasil e fizeram um grande trabalho no Brasil, também já tivemos vários grandíssimos treinadores brasileiros fazendo ótimos trabalhos aqui em Portugal. Então, assim, você citou dois que conseguiu, assim, em pouco tempo, principalmente o Jorge Jesus fazia um belo trabalho no Flamengo, o Abel está fazendo um trabalho muito bom no Palmeiras, o tempo de trabalho também, ganhando, seguindo também. São ótimos treinadores. Eu acho que todo jogador, todo jogador vivendo um grande momento, seja onde for, ele tem chance, ele tem... ele está sendo olhado, né? Ele está sendo observado. Oi, Ramon. Boa tarde. Bruno Cassucci, do GE, que é o centro. A gente ainda não tem a definição de quem comandará a seleção brasileira nas eliminatórias. Nem eu. Mas, independentemente disso, você pensa em preparar uma passagem de bastão, não sei se relatórios, e gostaria que você comentasse o que você deixa. Lógico que foi um período muito curto, só três jogos, mas se você vê, de alguma forma, algum legado, algo que você deixe para o próximo treinador. Não, isso aí nós já fazemos na CBF. A cada preparação, eu tenho... Eu passo esse relatório, isso aí a gente já faz esse relatório. E aqui também não vai ser diferente. Então, assim, aqui nós fizemos a convocação pensando nesses dois jogos, de convocar aí uma seleção muito forte, como nós convocamos. E o meu trabalho aqui foi totalmente voltado para esses dois jogos, de fazer um bom jogo diante de Guiné, conseguir o resultado positivo, fazer com que a seleção voltasse a vencer, que isso também é muito importante. Que nós não tivemos essa felicidade lá no Marrocos, e aqui já conseguimos a nossa primeira vitória contra Guiné. E agora também é fazer um jogo seguro, com controle das ações, contra a Senegal. Ramon, aqui, Arthur Queçada, TNT Esportes. É óbvio que a CBF e a seleção brasileira têm compromissos fora do Brasil, esse amistoso em Barcelona e também em Portugal. Mas a gente vê muito no Brasil, a manifestação e até do público brasileiro, especialmente depois de uma queda na Copa do Mundo como foi, de querer voltar a ver a seleção brasileira no Brasil. E especialmente com a temática, com o racismo não tem jogo, com o Vinícius herdando esse protagonismo e assumindo esse protagonismo na seleção, essa vontade ainda é maior. Como é que você vê isso? Você acha que o Brasil tem que jogar mais em solo brasileiro? O Brasil vai jogar nas eliminatórias, o Brasil faz um jogo fora e vai fazer um jogo em casa. Então, o público brasileiro também vai ter a oportunidade de ver todos esses atletas, Vinícius e companhia, jogando no Brasil também.